E vai ser enterrado hoje em Mojiguassu o corpo da mulher que foi atropelada por um homem que perdeu o controle da moto enquanto empinava o veículo no bairro Boa Vista. Carlos Giacomelli é quem vai contar melhor essa história aqui pra gente. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Karina. Boa tarde a você que acompanha o Acontece. Mais um acidente ali, uma morte por irresponsabilidade no trânsito, né, Karina? O Acontece aconteceu no início da noite de ontem na cidade de Mojiguassu, no bairro Boa Vista. Esse rapaz, que atende pelo nome de Biel, estaria fazendo manobras, empinando a moto em uma das ruas e acabou atingindo a Karina Fernando Oliveira, de 36 anos, que estava sentada na calçada ali no meio fio e acabou prensando a Karina contra o poste ali no local onde a moto perdeu o controle. Viaturas do SAMU foram acionadas para prestar o socorro, chegaram ao local, mas não conseguiram atender a tempo. A Karina acabou falecendo no local. O rapaz, que estava pilotando a moto, acabou fugindo com amigos e escondendo essa moto. A polícia investiga o caso. O enterro está marcado para a tarde de hoje, na cidade de Mojiguassu, às 4h40 da tarde. Mais um caso aí, né, Karina, de irresponsabilidade no trânsito. Agora a polícia procura por esse rapaz e também investiga esse grupo que estaria fazendo manobras ali no bairro Boa Vista, em Mojiguassu. Volto com você, Karina. Muita irresponsabilidade mesmo, né? Obrigada, Carlos, pelas informações. Legenda por Sônia Ruberti